Tá louca de bitch, tô louca o de head, tá louca de ice, tô louca o de jack, mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece. Sava Sem Sentimento, BJ e Gino RV. Vinícius Cavalcante. Tô ficando louca e ela tá se embriagando, o bagulho tá doido e a novinha vem sarrando. É bom, bom, balançando, 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 balançando. É da novinha do bundão, é da novinha do bundão, vai tacar, vai tacar, essa rafa no chão, vai tacar, vai tacar, essa rafa no chão, 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 chão. Que dança, dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, chacoalha na lata, chacoalha na bunda. Sava Sem Sentimento. Vinícius Cavalcante. DJ e Gino RV. 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 Marcelo RV.